O outro episódio Essa é a nossa brilhante, eu não me lembro nada a nossa brilhante da Copa black essa é a nossa super-crueita muito bem vista xx, xxxx xx My little pony, my little pony my little pony eu imaginei como seria Comigo dividindo a magia Aventura, liberação Fiel e forte, o grande coração Gentileza, cara certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony Oh, 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 onde eu estou? Eu não sei, eu não sei você Estabele aqui embaixo da caverna Nunca saia daqui pra lá Nunca Me falta daqui agora Eu vou jogar aqui Se derrubou Uaaaaah Ai, ai, o espelho está caindo 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 Eu não tenho essa não Eu abroco Eu amo o espelho Ai, então vamos Eu não sei o que eu estou aqui E o espelho está caindo Não vai mais mesmo Vamos, vamos, vamos Não tem que fazer nada É o arcaneio Ninguém está Ninguém se vai trabalhar de taco, ninguém não é Estamos aqui, amigos, para celebrar este casamento entre os dois jovens Entre os dois jovens que terão muito, muito para este casamento agora Ela não é, de verdade, a princesa Ela é uma impostora, eu sou a verdadeira Ela é uma impostora no lugar, eu acho que se tindamos Sai daí Posso me transformar agora em um verdadeiro sim Eu não estou de vocês, agora eu vou me juntar Não, eu não entendi, não Menino, eu não apres, nunca me meto com a minha Só sei que eu quero me juntar Não, menino, eu não quero me fechar já Ah não, mas é só você, temos que lutar com ele Ah, vencê, eu não sei Opa, não Hora de não voltar a eu me salvar Não, o que aconteceu? Eu vou dominar a pastra Não é, para com ele, por favor, corre aqui Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Aaaaaaah Ah!